Tá boado! Fala, Sorocaba! Vamos cantar um hino então? Vamos cantar um hino para a honra e glória, né? Vai lá, o hino 3-9! 3-9, vamos lá! Puxa lá, Sorocaba! Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar É aqui caminhar em amor Se por tripulação eu tiver que passar Me protege, ó bom Criador Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor Com fervor sem prestar Aos Teus pés em constante oração Guarda meu coração Para nunca apegar Faz-me andar sempre na pretidão Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Teu desejo, Senhor Por de sempre viver Por de sempre viver Exingir a coroa no céu Seja em lutas ou paz Quero sempre dizer Eu descanso Eu descanso És Tu, ó meu Deus Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Minha alma deseja em Teu reino